A colheita da safra 2018 está em andamento pelo país. No estado do Paraná, ela alcançou até o dia 14 de maio 9% de toda a área em formação. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural do estado, as atividades de colheita se concentram agora naquelas lavouras que tiveram aflorada mais cedo. O estado do Paraná se diferencia das demais regiões produtoras de café do Brasil porque tem uma bienalidade invertida. Sabe aquela característica da variedade arábica de alternar entre um ano de alta produtividade e um de baixa? Pois é, no Paraná acontece de maneira contrária em relação ao restante do país. Como 2018 é um ano de bienalidade positiva para as áreas produtoras do Brasil, em geral, no Paraná esse é um ano de bienalidade negativa. Com isso, espera-se uma safra menor na comparação com o ano passado. Um outro fator que também impacta no volume menor de produção é a área plantada, que está menor na comparação com o ciclo anterior. Neste último mês de abril, os técnicos do Departamento de Economia Rural do estado visitaram as áreas em produção para fazer um levantamento mais certo do que está em andamento no campo. Os dados mais recentes, então, sobre a cafeicultura do Paraná mostram que a área plantada é de 40.800 hectares, considerando as áreas em produção e formação. A produtividade média esperada para este ciclo varia entre 26,7 a 29,4 sacas de 60 quilos por hectare. E com isso, a produção deve ficar entre 1 milhão a 1 milhão e 100 mil sacas. O volume esse que se confirmado vai ser cerca de 13% menor em relação à temporada passada. Em relação à qualidade da safra, os dados desse levantamento apontam para um índice satisfatório. De acordo com dados do Deral, o clima foi propício ao desenvolvimento dos grãos e também permitiu uma boa uniformidade das lavouras. A estiagem do mês de abril só afetou aquelas áreas que tiveram uma floração mais tardia, mas o restante da safra está garantido. De acordo ainda com o Deral, o único ponto negativo em geral para o cafeicultor do Paraná tem sido o preço, muitas vezes abaixo do custo de produção. A situação fica ainda pior, mais desanimadora nesta época de safra, em que as atividades de colheita geram um alto gasto para a propriedade. Acompanhe conosco agora como é que está a previsão do tempo para o estado do Paraná, principalmente para esse cafeicultor que está em processo de colheita. Quem traz as informações é Juliana Rezende. A colheita do café começou recentemente no estado do Paraná. O tempo mais seco vem favorecendo para o andamento das atividades no campo. Agora, as atividades já concluídas de colheita ficam em torno de 10% a 15% de grande parte do estado do Paraná. No decorrer dos últimos dias, as chuvas começaram a avançar, mesmo que de maneira muito pontual no Paraná, recuperaram as condições hídricas do solo nessas áreas em verde, mas o norte do Paraná ainda segue com o solo um pouco mais seco. No decorrer dos próximos cinco dias, ainda teremos tempo firme em grande parte do Paraná, até pelo menos dia 26 de maio, porque a massa de ar mais seco vai seguir predominando por grande parte do centro-sul, incluindo o Paraná. Só pode chover apenas na faixa litorânea, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar, acabam trazendo um pouco mais de instabilidades e há risco para eventual chuva fraca. A partir do segundo período, entre os dias 27 e 31 de maio, agora volta a chover no Paraná. Novas áreas de instabilidades avançam pela região sul, voltam a espalhar chuva nos três estados da região e no Paraná, essa chuva deve voltar a acontecer, só que não de maneira tão significativa e também com o volume de água um pouco mais elevado. No Paraná, não deve chover mais do que 15 milímetros entre áreas do oeste e sul do estado. Nas demais áreas, chuva mais fraca ainda. Durante o terceiro período, no começo do mês de junho, a expectativa ainda é de chuva no Paraná, até pelo menos o dia 5, a chuva vai ganhar um pouco mais de intensidade, mas ainda vai seguir um pouco mais concentrada em áreas do oeste e do sul do estado. Então, durante as próximas semanas, como tem risco para eventual chuva fraca no Paraná, isso não deve atrapalhar o andamento das atividades de colheita do café do estado. É somente a partir do começo do mês de junho que, com as instabilidades ganhando um pouco mais de intensidade, essa chuva pode atrapalhar, mas de maneira muito pontual e momentânea, o andamento da colheita do café no Paraná.